Para a sua primeira partida o novo técnico terá o retorno de Aleph Manga, que estava suspenso, porém não poderá contar com William Farias e Luciano Castan, ambos receberam o terceiro amarelo. Guto foi anunciado nesta última terça-feira, porém um dos substitutos já é quase certeza que deve ser escolhido, John Chancelor, relacionado na última partida tem muitas chances de fazer sua estreia no próximo sábado. Para a vaga de William Farias o técnico tem mais opções e deve avaliar com muita calma todas elas, os atletas disponíveis para a posição são, Jesus Trindade, Val e Bernardo. Bruno Gomes será o parceiro do escolhido. No ataque o treinador poderá contar com o retorno de Aleph Manga, que estava suspenso e não pode atuar. O atacante deve entrar na vaga de Fabrício Daniel que saiu machucado na derrota contra o Galo. Bosquillo estreou no último domingo contra o Atlético Mineiro, porém também saiu lesionado e fará alguns exames nesta semana para saber a gravidade da lesão. Para a partida de sábado existe a expectativa que Robinho e o Arley possam ser relacionados, ambos já estão treinando com a equipe e podem pelo menos ficar no banco de reservas. O Coritiba volta a campo neste sábado, 20, às 20h30, contra o Fluminense, no Maracanã, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O coxa tem 22 pontos e ocupa a 18ª colocação na tabela. E aí torcedor coxa doido? Deixe nos comentários qual a expectativa para a estreia do novo técnico no Verdão.